Música Muito grande, mas é uma jornada que foi feita entre todas nós mulheres brasileiras. Nós, mulheres brasileiras, tivemos coragem de enfrentar um parlamentar, uma autoridade pública que usa o espaço público para fomentar a violência. Então, essa não é uma vitória de uma, de outra, é de todas nós. Eu estou sentindo que nós vamos ficar mais fortes para que nenhuma mulher sofra violência no Brasil. E eu também quero dizer que essa... eu gostei muito... eu queria cumprimentar a advogada também. Caralho!